Oi gente, depois de um dia sem gravar pra vocês, decidi gravar de novo, eu não gravei esses dias por causa, eu tava doente, tava não, ainda tô doente, gripada, então já vou gravar o meu dia pra vocês, tá bom? Tem muita coisa pra mim fazer, tem roupa pra dobrar, casa pra organizar, já arrumei aqui, o quarto, falta agora o resto, não reparem nessa, tem várias sardas, e também tô com muita espinha, muito espinha, tá bom? Pronto, já drobei as roupas dele, guardei, só deixei a roupa que ele vai usar agora, daqui a pouco eu vou dar um banho nele, e agora eu vou partir pra cozinha, pra sala. Bom, gente, já arrumei o quarto, né, como eu mostrei pra vocês, drobei as roupas que tem ali, aquela roupa ali, é a que meu filho vai usar agora, quando der banho nele, e a Sara tá assim também, já passei pano, tá tudo arrumado, só falta agora mesmo, é, lavar os pratos, e então, estender as roupinhas do meu filho que tem ali ainda, que tem ali ainda, mas praticamente já fiz tudo, já passei pano na casa, por isso que tá no chão que já passei pano, né, só falta então mesmo os pratos, pronto, e dar banho nele. Bom, gente, eu já terminei de lavar a louça, e passei um pano no fogão, pois já está limpo, tá bom? Bom, gente, agora é noite, eu não gravei mais o meu dia, porque o telefone tinha descarregado, então amanhã eu continuo o vlog pra vocês, tá bom? Agora eu não vou gravar agora à noite, porque, literalmente, eu não tenho o que fazer, né, tá tudo feito, a casa tá limpa, a comida tá feita, então amanhã eu continuo o vlog pra vocês, tá bom? Ah, gente, lembrando, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar o seu joinha, tá bom? Vamos pôr, se eu chegar, ele vai chegar umas umas cinco horas, ele tá fazendo hora direto essa semana, eu escolho um filme, gente, eu amo filme de suspense, amo, 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 eu acho mais interessante, mas esse dia eu tava assistindo muito filme de romance, sabe, esse filme de eu tô fazendo ela sempre, essa série é muito boa, muito boa mesmo, então, se a gente tem amanhã eu gravo mais pra vocês, tá bom? Bom dia, pessoal, já acordei, já foi um tempinho, aliás, nem acordei, né, que a minha Sônia atacou novamente, né, que eu vou ter uma noite de sono, de sono tranquila, filho, vem, uma noite de sono tranquila, sabe, mas é isso, gente, eu vou gravar o meu dia hoje. A TV ontem eu botei aqui no quarto, como eu mostrei pra vocês, aí eu botei ela aí, e agora eu tenho que me levantar pra botar ela no lugar e fazer as coisas e tudo mais. segura, 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 segura. Bom, gente, já me levantei. Bom dia, ó, tá bonito hoje. Como sempre, né, aqui é inverno, meio-dia, vai ser feito. Então, quando eu for fazer alguma coisa, eu gravo pra vocês. Em breve, a gente vai pra outra casa, vai ter várias mudanças, tá bom, gente? Várias novidades por aí, vou comprar o meu sofá. Vai ficar uma coisa mais linda e eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Minha gente, hoje que eu tento gravar um vídeo e não tô conseguindo. Meu Deus do céu, vou acabar perdendo a luz do dia. Não vou gravar nada. Toda vez que eu vou gravar, o Zizinho faz barulho. Hum, simples assim. Gente, agora eu vou dar banho nele, tá bom? E eu vou gravar tudo pra vocês. Minha gente, que difícil. O quarto já tá uma bagunça, olha isso. Olha isso, gente. Meu Deus. Já tô cansada, só de pensar que vou ter que arrumar tudo isso. Mas é assim mesmo, né? Eu só queria a férias, eu só fui no chão. É difícil, né? Vem me ajudar, gente. Alguém vem? Alguém vem me ajudar? Eu tô indo ali no mercado que eu vou comprar um negócio que eu vou fazer uma receita pra vocês hoje à noite, tá bom? Não duvido pra mim, tá com a cara de doido da bichinha. Não, eu tenho que fazer o meu. Aí, o meu tá atrás, eu faço um doido se maquinhando também. Minha gente, as coisas hoje em dia tá pelo oido da cara, viu? Fui agora ali no mercado em perto de casa. Duas bolsinhas, dá cinquenta e pouco. Nossa, difícil, né? Acabei de chegar do mercado. Eu comprei um molho. Um macarrão pane. Uma linguiça toscana. Duas sardinhas, que eu vou fazer uma receita. Comprei queijo, mussarela, presunto, milho verde, ervilha, uma batata palha, que eu vou fazer um estrogonofe esses dias. Dois sucos de pozinho. Aqui é três cebolas e uma cenoura pra mim fazer um arroz refogado. Gente, tudo isso deu cinquenta e dois e noventa. Cês acreditam? E aí, vocês dizem que tá caro, tá barato. Pra mim tá caríssimo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. É, eu tô gravando vários vídeos pra vocês, tá bom? Espero que você tenha gostado desse. Um beijo e não se esquece de se inscrever no canal, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!